Vamos dar continuidade à nossa aula, agora falando de adverbios, aqueles que terminam com ly. A tabelinha que eu vou mostrar para vocês está na página 89 do livro de vocês. Types of ly adverbs. Depending on the aspects of modification, ly adverbs have different types, such as manner, time, frequency, degree, focusing, evaluative, etc. Então, dependendo dos aspectos da modificação, os adverbios que terminam com ly têm diferentes tipos, como modo, tempo, frequência, grau, foco ou de avaliação. Manner adverbs indicate the way something happens or is done. Os adverbios de modo indicam a maneira que algo acontece ou é feito. Time adverbs indicate when something happens. Os adverbios de tempo indicam quando algo acontece. Frequency adverbs indicate how often or how many times something occurs. Os adverbios de frequência indicam, é claro, a frequência ou quantas vezes alguma coisa ocorre. Degree adverbs indicate the degrees of qualities, properties, states, conditions and relations. Os adverbios de grau indicam os graus de qualidades, propriedades, estados, condições e relações. Focusing adverbs point to something. Os adverbios de foco apontam para algo. Evaluative adverbs comment or give an opinion about something. Os adverbios de avaliação comentam ou dão a opinião sobre algo. Bom, então, esses adverbios estão ali colocados numa tabelinha, alguns exemplos, tá? De acordo com o tipo deles. Observe que essa terminaçãozinha, ly, geralmente corresponde ao sufixo mente em português. Geralmente, não é sempre. Então, vamos lá. Manner. Cautiously, quickly, professionally, anxiously. Altelosamente, rapidamente, profissionalmente, ansiosamente. Time. Lately, recently, early, finally. Ultimamente, recentemente, cedo, finalmente. Frequency. Usually, frequently, occasionally, generally. Usually, geralmente, frequentemente, ocasionalmente e geralmente de novo. Degree. Completely, slightly, absolutely, totally. Completamente, levemente, absolutamente e totalmente. Focusing, especially, mainly, particularly, largely. Especialmente, principalmente, particularmente, amplamente. Evaluative. Surprisingly, obviously, frankly, hopefully. Surpreendentemente, obviamente, francamente e esperançosamente. Ok? Então, estudem os adverbios e façam as atividades. Bye, bye. Até a próxima.